Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostava de agradecer em nome da Universidade do Algarve o convite dirigido à nossa Academia para contribuir para a dinamização desta relevante iniciativa, a nova Barra House Europeia. Este movimento na região algarvia, pelo belo, sustentável e para todos, pretende ser uma ponte entre o mundo da ciência e tecnologia e o mundo da arte e da cultura, aproximando do movimento verde das pessoas, o famoso Green Deal, de que tanto se fala ultimamente, que quer garantir a sustentabilidade dos países europeus, fazendo de Europa o primeiro continente a alcançar a neutralidade climática em 2050. No fundo, é a corrida para salvar o planeta, que se encontra, como as evidências científicas também o demonstram, já na era do Antropoceno, com plásticos impressos nas rochas ou à deriva nos oceanos, a tropicalização de zonas costeiras como a algarvia, o aquecimento global, os eventos extremos, cada vez mais frequentes, o oceano acidificado, as novas distribuições de espécies, muitas delas invasoras, que é necessário integrar no conjunto desta nova realidade ambiental e social. É preciso lembrar que existem histórias positivas que mostram que ainda é possível inverter tendências, e uma dessas formas é a passagem de mensagens da ciência através da arte para atingir a sociedade de uma forma global. A nova Barra House Europeia pretende contribuir para a construção de um novo modelo de sociedade através de pontes entre pensadores e empreendedores, com vista à descoberta de soluções inovadoras para este problema da sustentabilidade tão complexo e emergente. Um exemplo recente, que trabalhamos aqui na Universidade do Algarve, centrado na salvaguarda de uma espécie emblemática da ria formosa, o Cavalo Marinho, alvo de vários estudos científicos na nossa Universidade, tem vindo a ser comunicado de forma alternativa, através da construção de peças de arte, como as incluídas na coleção Big Trash Animals de Bordal 2, construídas com o auxílio de lixo marinho recolhido na ria formosa pela sociedade. Este lixo, sobretudo associado a plásticos e artes de pesca abandonadas, terminaria na ria e afetaria ainda mais a sobrevivência desta espécie. Entre outras ligações da ciência à sociedade, com aplicações práticas relevantes e evidentes na área da sustentabilidade e co-promovidas pela UALG, podemos mencionar o ambicioso projeto da Culatra 2030, que pretende criar uma comunidade de piloto com energias renováveis na ilha da Culatra. A disponibilidade de energia limpa para todos será crucial para o desenvolvimento sustentável da nossa região e poderá ser usado como referência em territórios similares e mais desfavorecidos em África, Ásia ou mesmo América Latina. É assim necessário contar mais e mais histórias positivas, pois histórias catastrofistas que apontam sempre a um ponto de não retorno, com cidades destruídas e desertas, florestas arrasadas ou corais lixiviados, não nos convencerão a mudar de atitude nem a ter comportamentos individuais tão necessários. É necessário mostrar, com novas soluções inovadoras, que ainda se poderá atingir um antropoceno com sociedades mais justas, mais prósperas, que poderão ter novas culturas, novas artes, ordens sociais, mas nunca devemos imaginar no futuro ser os ecossistemas naturais que nos acolhem mais saudáveis, sejam eles florestas densas em terra ou pradarias submersas no mar. A UALC tem uma oferta variada de formação em ambiente e em arte, com uma recente pós-graduação em cidades sustentáveis e tem também uma investigação forte e reconhecida internacionalmente na área da sustentabilidade urbana, ambiental, social, económica e artística. E irá fazer o caminho em conjunto com este movimento lançado no Algarve na construção da nova Barra House europeia. Termino desejando a todos que se mantenham muito saudáveis e contribuam com muitas ideias inovadoras e inclusivas para a concretização futura que se materializará no belo, sustentável e para todos também na nossa região.